O Turilândia, para mim, era como se fosse aqui a própria Santa Helena, né? Era um bairro de Santa Helena, poderia se dizer. Não foi fácil, porque tivemos vários entrados, inclusive teve um deputado federal da época, aí do Moralhão, que conseguiu derrubar a criação dos municípios no Supremo Tribunal Federal. E eu fui o autor, justamente, de uma emenda constitucional na Assembleia para mudar toda a sistemática de criação dos municípios, para que nós pudéssemos enquadrar, justamente, aqueles pequenos municípios, mas que tinham necessidade de se transformar em municípios autônomos, né? Dentre esses, Turilândia. Turilândia chegou a cair várias vezes, né? Antes de ter a posição definitiva, eles tiravam Turilândia porque achavam que era pequeno, porque os pilões realmente eram pequenos, mas eu demonstrava para eles que a região era uma região grande e rica, e que era completamente abandonada pelo poder central de Turiaçu, até pela distância que existia entre os pilões e Turiaçu, cerca de 100 quilômetros, 100 quilômetros, né? Então eu fico feliz de ver que hoje é uma outra realidade. Turilândia é uma cidade progressista, os prefeitos que passaram por lá, cada um fizeram a sua parte, né? Fizeram a sua parte e que tem despontado aí, hoje, como um município mais progressista aqui da região, até do estado do Maranhão. Então isso me traz muita felicidade, muita alegria. Conselheiro, dia 28 agora, né? O aniversário da cidade de Turilândia completa 27 anos de emancipação política. E o senhor vai ser homenageado, né? Depois de todo esse tempo, vai receber o título de cidadão turilandense. Como é viver esse momento? Olha, Nelson, é como eu disse. A gente ter o reconhecimento em vida daquilo que se fez é bem melhor do que ser reconhecido depois de morto, né? Que geralmente acontece, não sei, ah, fulano morreu, era tão bonzinho, ele fez isso, ele fez aquilo. Então é bem melhor você estar vivo, em plenas faculdades mentais, né? Como eu estou, graças a Deus, né? E receber o convite da Câmara Municipal e do prefeito Paulo Curiol, de Turilândia, né? Para receber essas homenagens. E eu estou aqui, vivo, molindo, contando a minha história e recebendo as homenagens como essa que eu vou receber agora, dia 28. Então eu estou muito feliz.